fazer esse povo que fala que você é peito esse rebanico não se inscreve no canal aí não se eu quiser vai se inscrever na cara da fé se eu arrombar da fé e pra se desprender vai se desprender se eu arrombar e você caia fora se limpa na tarada porque senão a qualquer momento ele quer se eu ligar uma saca no rato do tubaco até amanhã eu te faço vivo na natureza trabalho de caseiro para um grande amigo charles meu companheiro salvamos animais resgatamos cobra pra chupar uma melancia sentar lá vem história eu sou tiringa sou um cabra macho não me venha com esculhar se fazer pergunta se eu te lascar seu arrombado eu sou tiringa sou um cabra macho não me venha com esculhar se fazer pergunta se eu te lascar seu arrombado enfrento pantalma deixo de quatro olhos saci, curupira, lobisome e caipora já matei cobras hoje não faço mais graças ao charles graças ao charles hoje sou da paz é banho de cor pré-cata não pré-cata não pré-cata não eu sou tiringa eu sou tiringa sou um cabra macho não me venha com esculhar agora sou youtube fazendeiro empresário se quiser achar gente tiringa charles comédia selvagem tiringa charles comédia selvagem se quiser achar gente tiringa charles comédia selvagem o que você quer saber vai te lascar arrombado vai pra uma porra como é como é a história homem ó arreba pra aqui arreba pra aqui vai embora eu dei uma carreira tiringa charles comédia selvagem tiringa charles comédia selvagem o que você quer saber vai te lascar eu sou tiringa sou um cabra macho não me venha com esculhar se fazer pergunta beça te lascar seu arrombado eu sou tiringa sou um cabra macho não me venha com esculhar se fazer pergunta beça te lascar seu arrombado